Olá, paz a todos, que Deus abençoe, hoje mais uma noite que o Senhor nos dá, e nós vamos orar, né Titi? É. Porque quando nós oramos, quando falamos com Deus, Deus Ele vem nos visitar. A Bíblia fala que na viração do dia, no cair da tarde e no nascer da noite, o Senhor vinha visitar Adão e Eva no jardim. Então nós vamos agora pedir ao Senhor que nos visite, que nos abençoe, agradecer por mais um dia, mas também colocar diante dele aquilo que nós não podemos fazer. Muitas vezes nos deparamos com problemas que fogem da nossa capacidade, mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. E por isso que nós estamos vivendo essa campanha, 21 dias de oração, né, às terças e aos domingos, a campanha do É Impossível, Mas Deus Pode, né? Depois não esquece, você que está entrando aqui na oração, escrever aqui conosco, É Impossível, Mas Deus Pode. Não é, Tiaguinho? É. Deus pode tudo? Pode. Vamos orar então com o papai? Amor. Jesus disse que dois ligar na terra vai ser ligado no céu. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Espírito Santo, nós mais uma vez entramos na Tua presença e oramos por essas pessoas que estão lutando contra uma enfermidade, nas qual a ciência, os médicos já não podem fazer mais nada, que o Senhor possa tocar, fortalecer, curar, renovar. Toca, Senhor, na casa, na família que está enfrentando lutas, meu Senhor, dentro de Sua família, como discussões, brigas, desentendimentos. Nós oramos, meu Pai, para que esta casa tenha luz, tenha ambiente de paz. Senhor, nós te pedimos por aquelas pessoas que estão desesperadas, em apertos, endividadas, desempregadas, que o Senhor possa abrir as portas e fazer a diferença acontecer. Pai, eu estou aqui com o meu filho e assim como nós dois oramos, nós concordamos e determinamos que todas as pessoas, todos os filhos sejam abençoados. Nós declaramos saúde, paz, prosperidade e vitória na vida de todos os que creem e quem crê diga. Amém. E graças a Deus. Amém. Pega o copinho de água para o papai, vamos beber, bebe você um pouquinho, dá um pouquinho da água orada, da água abençoada. E queridos, ó, nesse domingo, eu quero convidar todas as pessoas de Manaus para participar da grande Santa Ceia e lembrar do profeta e do propósito. É impossível, mas Deus pode. Domingo nós vamos estar na rua Pará, no número 862, vai ser muito forte o que Deus vai fazer na sua vida. Às oito horas da manhã, primeira reunião, depois às três da tarde e às dezoito horas. Nesta Santa Ceia eu vou estar nos dois horários, eu vou estar tanto de manhã como também vou estar às dezoito horas. Tá bom? Um forte abraço, que papai do céu abençoe vocês, dá tchau, manda abraço para todo mundo. Nos vemos domingo no culto da Santa Ceia.